Tô puxando o cabelo do Itacoisa! Tá brigando? Não tô tirando nada do Itacoisa, puxando o cabelo do Itacoisa Gente, o Iti tá sofrendo aí um burro, hein? Vamos virar aqui, vamos virar a câmera Salve galera do Vinícius! Eu dei um gritão, calma, calma! Pessoal, a gente tá aqui escondidinho no Parque A4 que mostra lá Não tô vendo ninguém, hein? Eu nem tô vendo mais nem a Arlequina e o Coringa, então a gente vai usar o drone, efeito Prometentes, pra vocês. E vamos espionar os vilões no Parque A4, porque eles estão vindo, hein? Lua, será que vão aparecer outros? Não sei, eu acho que vão, Vinícius. Vamos fazer o seguinte, Lua, vamos pro carro, e a gente liga aqui e vai ficar no carro olhando. Escondidinhos no carro. Escondidinhos olhando tudo. Espero que nenhum vilão veja e nenhum vilão robe o drone do Vinícius. Olha aí, gente, o Vinícius já tá aqui. Tá, vou ligar aqui o drone, hein, Lua. Vai, Vinícius. Ligou, ligou. O que que tá pintando aqui? Ah, já sei, já sei. Vamos lá, filma aí, Lua. Tô filmando, Vinícius. Gente, será que isso vai dar certo? Ui, gente, olha que alto que voa o drone do Viní Buggy. E aí, Viní? Tá, vou pro carro, mas vou pro carro. Leva o drone lá pro parque. Tá, vamos pro carro, Lua. Ai, gente, não tô vendo ninguém, hein? Vamos, vamos. Tô rindo, Vinícius. Tá, vou subir aqui, pessoal. Tô no Parque A4 já, hein? Não tô vendo nada, por enquanto. É, eu também não tô vendo nada. Comenta aí, galera, mas pelo menos com o drone agora dá pra gente ver tudo, hein? Olha só a visão do Parque A4 pelo drone. Caraca, é gigante. Legal, hein, Lua? Muito bonito. Tá, vamos aqui. Olha esses tobogãs, galera. Tem uma água gigante. Mas eles não tavam desse lado, Viní. Vai mais pra lá. Eu acho que... Eles tavam onde? Eles tavam por aí. Eles tavam por aí, em algum lugar. Ali, ali, tem ele. Baixa o furinho. Eles tão brincando. Tão vendo? Eles tão brincando ou brigando? Ah, não. Acho que tão brincando, hein, galera. Como as boias. Não sou capaz de opinar. Estou mais perto, Viní. Olha o Itacoisa. É mesmo. E, galera, olha ali também. Eu tô vendo. Ele tá dançando. Aquilo é o Face ou o Hacker? Galera, não... Comenta aí quem é que vocês acham que é, Lua. Não dá pra ver, Viní. Isso tem que chegar mais perto. Pessoal, isso é o Face ou o Hacker? Mas cuidado. Eu tô brincando lá atrás. Cuidado. E o Itacoisa vai jogar ele. Pode jogar. Olha, Lua. Olha, galera. Eles tão brigando. O Itacoisa tá brigando com... Comenta aí se esse é o Face ou o Hacker. Eu acho que eu vi o rosto, hein? Quase que eu vi. Vamos tentar ver o rosto. Eu não deixei eles te verem, Vim. O Itacoisa tava brigando com ele. Tava tento jogar ele na piscina. Nossa, muito sentido. É o Hacker. É o Hacker. Ele tá com outra roupa. Ele tá... Já sei. Ele deve ter molhado a outra, Viní. Deve ter molhado a outra. Ou então essa é a roupa que ele usa pra não tomar sol. Pra... Pra usar em... Sei lá. Pra ficar quatro com água. Olha o Coringa entrou na piscina. O Coringa já tá na piscina. Caracoles. O Coringa... Pessoal, o Coringa é o mais sério. Mas é o que tá mais feliz, hein? Olha como ele tá alegre. Ele tá gostando muito. A Lequina também entrou na piscina. É. Eu acho que eles vão aproveitar a boia que eles têm, né? É. O Coringa com a boia verde. A boia da cor dele, hein? E a Lequina com a boia rosa, né? Poxa, eu tô com inveja. Mas eu queria tá lá também. É. Aproveitando o solzão desse, hein? Seria legal, galera. Aproveitar esse solzão na piscina. Tá parecendo que tá bem legal. Olha a Lequina. Tá dançando. Tá meio que dançando. Fazendo aquele... Sei lá. Aquelas coreografias dela, né? Ela é bem, né? Elástica. Não sei. Vamos lá, galera. Vê. Ô, o Coringa tá jogando água nela. O Coringa é muito engraçado, pessoal. É. Ele tá... Ele tá aproveitando bem, né? Sim. Tá até pulando da alegria, ó. Não esquece deles. Porque os principais... Você nem viu, né? De novo, gente. Caiu em chapéu do Coringa, pessoal. Toda vez caiu em chapéu do Coringa. Ele é bravo. Ele é bravo que molhou. Ele tá muito bravo que molhou o chapéu. Caraca, a piscina é enorme, Vini. O Arraki tá brincando ali com a água também. Tá molhando a mão. O Intercoisa também tá ali. Eu acho que ele vai entrar na piscina. Tá certo. Vamos ver se a gente encontra mais outras coisas. Outros milhões. Será, Vini? Não sei. Vamos ver aqui na parte do bagulho. Ah, não tem ninguém aqui, ó. Vamos dar uma girada. É até agora mais... Olha lá em cima, olha lá em cima. O Ice Spring, galera, tá ali. Vamos atrás dele. Tem certeza? É, com certeza. Olha ali. É mesmo? Pessoal, vamos atrás do Ice Spring. Vamos ver o que ele tá trampando, hein? É o Rod, o sorveteiro do mal. É o Rod, isso aí. Ele tá indo... Não sei. Vamos acompanhar ele, hein? Comenta aí o que vocês acham que ele tá fazendo. Ele tá com alguma coisa na mão. Galera, eu acho que assim, parque aquático tem que ter o quê? Sorvete, né? Pra comer. Então, quem é que vende sorvete dos vilões? É o Rod. Então, com certeza... Será que é sorvete? É, ele... Mas ele veio derreter, tá muito quente. Ele vende sorvete, né, Lua? Ele deve ter o sorvete dele que não congela. Ele sumiu. Ele sumiu. Olha aqui, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá com várias coisas na mão, pessoal. Vamos ver o que é que ele tá. Hum... Tá... Ele tá com a sacola. Tirou um... Galera, eu acho que isso é picolé. Será, Vini? Eu acho que isso é sorvete picolé do Rod. Olha ali. É mesmo? Certeza, certeza. É, agora eu tenho certeza. Eu vi. É picolé. Tem chocolate. Será que ele vai vender picolé no parque aquático? Sim, ele tá procurando alguém, né? Tá procurando os compradores. Olha que mal-educado. Ele jogou a sacola no chão, galera. O Coringa vai lá comprar. É. Que mal-educado esse Rod. Jogou a sacola no chão. Tá sujando tudo. Ó, o Coringa tá comprando picolé. Ele tá pedindo dinheiro, ó. Ele tá pedindo pra botar dinheiro. E o Coringa não vai pagar nem o Coringa. Tão brigando, tão brigando. O Coringa tá roubando. Ele jogou o chapéu do Coringa, caiu o sorvete. O Coringa tá batendo com a boia da arlequina. Caracoles. Tão brigando feio. Que briga, meu filho. Caramba. Ele tá... O Coringa pegou os picolés e não pagou. Pegou todos. Ele pegou o chapéu do Coringa e jogou nele. O Coringa pegou o chapéu no ar. Eles tão correndo. Vamos acompanhar essa briga. Gente, que briga. Que briga. Caramba, pessoal. Quem se acha que vai ganhar essa briga? O Coringa tá conseguindo escapar. O Rod vai pegar ele. O Rod vai pegar ele. Nossa, o Rod é muito lento. O Rod é muito lento. Ele tá tirando o Rod. Ih, chegou o resto. A Arlequina. O Rod tá com medo. Saiu corrido. O Rod tem muito medo da Arlequina. A Arlequina tem mais moral do que o Coringa. Caramba. Do que isso? Ela só falou alguma coisa. Eu acho que a Arlequina tá defendendo o Coringa. Porque deve achar que ele tá certo. Ela namora com ele. Ela namora com ele. Então deve tá achando que ele tá certo, né? Será? Com certeza. Olha. Eles tão... Eles tão... Eles tão muito... Caramba. Tô... Tô puxando o cabelo do Itacoisa. Tô brigando. Tô brigando. Tô puxando o cabelo do Itacoisa. Tô puxando o cabelo do Itacoisa. Gente, o Iti tá sofrendo aí um bullying, viu? Vamos... Vamos virar aqui. Vamos virar a câmera. O drone. Tá? Galera, e eles pegaram todos os picolés. Dividiram entre eles os picolés, hein? Quem se deu mal foi o coitado dessas coisas. Gente, eu acredito que a Arlequina tá participando disso. A Arlequina não sabe, Lô. Com certeza. Ela não sabe que o Coringa corre sem pagar. Você sabe que o Coringa mente pra ela. Ele deve ter dito que pagou e o Rod não quer dar os sorvetes. Com certeza. Galera, eu tenho certeza disso. Olha, eles tomando os sorvetinhos. O Raquel acho que viu o drone, Lua. Será? Olha, o Rod tá chegando ali por trás. Eu acho que vai ter... Vai ter mais confusão. Vini, e o Raquel já viu o drone. É melhor você sair, Vini. Sério. Vai ter mais confusão. Vamos embora. O Raquel viu o drone. Ele vai acabar pegando o drone. Ele ficou batendo assim pra pegar o drone. Foi apontando, tá. Eu acho que não tem mais nada por aqui. Olha, o Raquel está correndo. É, o Raquel está correndo. Sai fora, Vini. Sai fora. Eu acho que vai dar muita confusão. Corre também, Vini. Eu vou tirar o drone daqui, pessoal. Porque eu acho que o Raquel pode ser que ele faça alguma coisa com o drone. E se quando a gente for buscar o drone, ele estiver lá esperando a gente? Gigante. Eu também não. Galera, a gente pode ir depois nessas piscinas. Sei lá. Espionar lá. Ou entrar às três horas da manhã, madrugada, pra ver o que é que tem lá, hein. Comenta aí se vocês querem. Tá. Então eu vou descer o drone aqui. Vamos pegar o nosso drone rápido. E vamos sair daqui, né? E a gente volta pro carro pra encerrar o vídeo. É melhor. É melhor ir pra casa. É melhor ir pra casa. A gente encerra o vídeo em casa, tá, galera? Pode ser em casa. Pode ser. É isso aí. Vamos rápido, Vini. Senão vão acabar roubando o nosso drone. Eu tô vendo se eu encontro mais alguma coisa. Os vilões estão escondidos. A gente tá ali, pessoal. A gente tá aqui no carro. Tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar o drone, galera. É isso aí. E vamos terminar em casa o vídeo com vocês. Vamos lá. Valeu, valeu, valeu. Tá bom. Vai, Vini. Galera, ainda bem. Você viu isso? É, vamos pegar logo esse drone. Pega, pega, pega. Coloca no chão. Vai, Vini. Rápido, antes que eles vejam. Deixa eu desligar aqui. Tá. Pega, pega, pega. Vamos pro carro. Porque você viu a loucura que tava. Eles tão brigando com eles mesmos. É, vamos embora, vamos embora. Vamos dar fora daqui. A gente não ficou. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. E é isso aí, pessoal. Chegamos em casa. Lua tá aqui com o drone. Mostra aí, Lua. Conseguimos pegar. Deu tudo certo. Porque, assim, a gente ficou com muito medo do hacker pegar, né, Lua? Se eles pegarem lá, né? Descobriram que a gente tava pegando. É, eu fiquei com medo de jogar alguma coisa, hein? Na verdade, o hacker descobriu, eu acho, Vini. Com certeza. Ele viu o drone. O hacker é muito esperto nessas coisas, né, galera? De tecnologia, computador, drone, essas coisas. Então, ele com certeza percebeu que eu tava espionando ele com o drone. Com certeza, Vini. E deve ter falado pros outros. Espero que ele não fique com raiva e não vim aí até. É, e assim, eu tava pensando em espionar de novo eles lá no parque aquático. Mas, assim, depois que ele viu agora, só se demorar um tempo aí pra gente. Então, comenta aí se vocês acham que a gente deve ir de novo, se deve espionar lá. Ou tentar espionar outros locais. Comenta quais os outros locais que tem aí pra gente espionar os vilões, né, Lua? É isso. Deixa muito like também. Bom, e o que eu vi hoje dos vilões foi que eles se divertem muito no parque aquático. Que, assim, eles gostam de se divertir muito também. Talvez eles se diverteram mais do que a gente, hein? Verdade, verdade. Eles estavam muito felizes brincando na piscina. E eles devem ter ido no tobogã, no... e tudo, né, Lua? É, a gente não deu tempo de ver nada, gente. Sabe o que eu tô pensando? Você deveria depois ir lá, hein? Com a Belinha, a Bia... Será? E com, sei lá, com o Arlequino, Coringa... É... Eu acho que é devia ir. Vamos falar com as meninas, né? Vai que, né? Vamos ver o que é que acontece, né? E se os vilões não tiverem lá... O... O... O Itacoia, não sei. Ou até com esse, sei lá. Vai que eles estejam bozinhos nesse dia. É, pode ser. Vou falar com as meninas. É. Porque, sei lá, comenta aí, pessoal. Eu gostei muito do parque. Eu gostei muito do parque. É isso aí, galera. Então, se inscreve no canal do Vinibug, lá no canal da Belinha. E comenta se vocês gostaram aí, tá certo? Então, obrigado por acompanhar o canal. Deixa o seu like, porque o Vinha tá quase chegando a 400 mil. É, falta pouquinho. Então, se inscreve aí pra gente chegar, tá amor? Amo muito você, galera. Valeu. Beijão. Fui. Tchau, tchau.